Essa moto veio com um farol fraco, uma Titan 150. Nessa condição, saída do estator fio branco, medindo em relação ao terra, na marcha lenta, numa moto normal, seria uns 22 volts. Estamos só com 9 volts e pouco. E medindo com multímetro em ohms, a saída em relação ao terra, está dando zero ohms, ou seja, bem próximo da bobina do fio branco, entrou em curto com terra. Aí estou medindo quase zero volts. Aqui deve ser umas duas bobinas, três bobinas, vai umas quatro bobinas carregando e mais três, só girando a tensão, porque o resto foi terrado. Eu vou abrir e ver como que está lá dentro. Naquela hora eu medi em volts AC, agora estou medindo em ohms. Estou medindo a saída em relação ao terra. 0.2 ohms, 0.3. É que daria quase 0.8, alguma coisa do tipo. Está bem, está bem, baixa a resistência. Então tem um curto, antes do fio verde, que é ter as 12 bobinas, então tem o fio em curto, do estator, com menos de 12 bobinas. Aqui pessoal, essa parte aqui, é a saída. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco bobinas. Seis, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, se tivesse queimado por aqui, na terra aqui, dá 11 volts. Mas como foi aqui, deu 9 volts e uns quebrados. Olha o curto aqui pessoal. Derreteu aqui o plástico. E entrou em curto aqui embaixo. Fio de cobre aqui, olha. Está tudo meio... Sem... Isolação. É só curiosidade. Mas esse teste de... Faz de conta. Se eu tivesse testado, medindo a tensão AC, na saída, em aberto, e desce 22 volts, aí eu poderia dizer assim, ah... Está mais ou menos bom... O estator, né? Porque está dando a tensão padrão. Na marcha lenta. Aí, eu teria que ver... Se também está fornecendo corrente. Colocaria uma lampadinha aí, de... Bom, no caso, nosso amigo Ivan gosta de pôr de 60 watts. A lâmpada de farol de 60 watts, não de 35. Realmente, a de 60 watts, puxa bem mais corrente. E se ele acender forte, sem acelerar na marcha lenta, é um bom indício que está boa, né? Antigamente, quer dizer... Eu costumava queimar a lâmpada. Tinha um monte de lâmpada de 35 watts. Então, eu queimava direto. Queimava no... Entre o terra e a saída. Um fio branco, né? Outro dia... O estator estava meio ruim. A lâmpada não queimou. Ela ficou quase queimando, mas não queimou. Como se fosse um flash. No estator bom, quando está bom mesmo, você dá uma aceleradinha, já queima, né? Ela ficou... Demorou para queimar? O que aconteceu? A lâmpada explodiu. Ela tem que tomar cuidado, viu? Se dá uma acelerada e não queimou, tem alguma coisa estranha. Ou se não, usa uma lâmpada de 60 watts. Realmente, vai ser mais difícil queimar uma de 60 watts. Mas aí, você só liga na marcha lenta e vê se ela acende forte. Igual o nosso amigo Ivan fala, né? É interessante a do Ivan, porque não corre o risco de ficar acelerando com a lâmpada ali, que é perigoso. Realmente, se não tiver protetor facial, pode ser perigoso. Deixa eu ver o que mais. Agora, eu vou pôr um estator que eu já enrolei outro dia. Enrolei com 19 mesmo. E eu coloquei essa massa plástica para não ter vibração nos fios e não comer o verniz, né? Agora, já está pronto, eu vou soldar ali. Depois, eu continuo a gravação. Aqui, pessoal, esse pino no próprio estator é aterrado, tá? Então, é o fio verde padrão Honda e terra. Se você inverter o fio branco desse lado e o fio verde do outro, você vai colocar o estator em curto. Por quê? Porque o fio branco está ligado no terra e o fio verde no chicote da moto principal, no chicote da moto, está aterrado. Ou seja, você está pondo terra desse lado e terra desse. Então, não pode fazer isso não, tá, pessoal? Então, sempre, na titã 150 e algumas 160, o lado direito aqui, ó, é terra. Outro dia, eu enrolei um estator para um cliente e o cliente levou para o mecânico. O mecânico inverteu o fio aqui e falou que estava com defeito. Aí, a mulher trouxe a tampa do estator assim, aí eu olhei e falei, nossa, ele botou o estator em curto. Ele inverteu o fio verde, que devia ser desse lado, ele colocou o branco e o verde, ele colocou desse lado aqui, que é a saída. Coisa boba, mas tem que prestar atenção, tá, pessoal? Aqui, pessoal, ó, trava rosca, médio torque, tá, que o pessoal da Garim fala que ninguém usa. Se botar alto torque aqui, depois ninguém tira mais, o parafuso quebra, é perigoso arrancar a rosca. Isso aqui é o... média resistência, desmontagem, torque médio. O pessoal da Garim fala que não tem mercado para esse produto. Engano... muito bravo. Porque se eu colocasse aqui o alto torque, na próxima vez que desse pau e fosse tirar, ia dar um trabalhão. Agora, montar sem trava rosca, pode ser que solte e também dê um prejuízo para o cliente, tá bom, pessoal? Então, usa trava rosca, médio torque. Aqui, pessoal, a gente gosta de fazer assim, ó. Colocar a velha rosca próximo a... arruela, né? Só que toda vez que a gente troca o óleo, a gente usa isso aqui, tá vendo? Ó. Você pega aqui, ó, um raio, raio, um cabo de... embreagem, embreagem, ó. Agora eu vou tirar ali, ó. Vou passar no bujão de óleo. A moto aqui, eu acabei de arrumar o estator. Tá vendo, pessoal? Isso aqui na ponta, ó, é velha da rosca, tá vendo? Aqui tava na rosca. Aí eu, quando vou colocar, eu pergunto pro dono se pode, né? Aí eu pego e falo, ó, a gente faz assim, assim, assado, depois passa essa... essa vassourinha do contrário, ó. E abrindo da rosca pra limpar a rosca. Passei uma vez, saiu. Agora eu vou passar mais uma vez pra ver se sai mais sujeira ainda. Você coloca e gira como se estivesse soltando um parafuso, assim, né? No sentido anti-horário. É, olha. Acho que se limpou toda a rosca já, ó. Mas vou passar de novo. Como esse cliente só trocou ele com a gente, deixa eu ver. Ainda saiu mais um pouquinho aqui, pessoal. Essa aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Limpou. Última vez. Pra ver se sai mais alguma coisa. Põe e gira no sentido anti-horário pra ele descer limpando todo o fio de rosca. Acabou. Saiu tudo. Então agora eu vou pôr o parafuso com o vé da rosca. Qual a vantagem? A vantagem é que você aperta com a mão e já quase não vaza. Aí você dá um torquezinho com a ferramenta pra esmagar o vé da rosca que é muito macio. ele bom, foi feito pra vedar, né? E como é de teflon ele se expande no meio da rosca prensado entre as duas roscas e sai entre a arruela esmagado. Vamos ver se dá pra mostrar. não sei se dá pra ver aí a arruela de alumínio e o vé da rosca em volta dá pra ver sim. Pelo menos a olho não dá agora não sei se na filmagem vai dar. Quer ver? Deixa eu ver. Se eu ponho o celular pra iluminar. tá vendo o vé da rosca parafuso a flange do parafuso a arruela de alumínio e o vé da rosca aí não vaza mais nem ferrando e não precisa apertar não tem que pôr muito torque igual tem uns caras que gostam de apertar tudo até espanar tudo é um problema. Agora eu vou pôr óleo a gente tá vendendo óleo aqui ó da Repsol por 18,50 litro trocado a gente não cobra mão de obra a gente abre aqui a maquininha abre aqui o vem aqui ó aperta esse botão aqui pra zerar me zerou aí a gente coloca aqui e manda bala é rapidinho prático vou ter que ligar o compressor telemático a bomba um litro um litro a vantagem é que não faz muita sujeira com aí eu fecho aqui ó não faz muita sujeira com plástico aí você mede ó o nível agora vamos ligar e já trocamos o estator ah desculpa tem que ligar aqui pera um pouquinho só deixei solto aqui o pulsador ele não vai pegar mesmo não vai pegar mesmo A bateria dele está fraca, a churriga no trânsito. Aquela hora estava dando 9 volts, agora depois que enrolou o estator, 23, 24 volts em aberto. Isso aqui está em aberto, a saída. Aí podemos fazer até aquele teste, que o Ivan gosta de fazer, para ver quantos volts chega. Não vai dar. A bateria está tão fraca que a moto não está acelerando. Deixa eu ligar aqui o estator na moto. Bom, já vimos a tensão de saída em aberto na marcha lenta. Agora eu vou ter que ligar aqui para ela poder acelerar, senão ela não vai acelerar. Deixa eu dar uma endireitada aqui no terminal fêmea, que eu tive que dar uma amassadinha para tirar a trava. Não encaixou não. Está empurrando a trava para trás. Vou dar uma desligadinha e depois eu continuo, só para não ficar muito grande. Agora como eu conectei aqui, já está carregando a bateria. Eu vou medir a tensão DC agora, em cima da bateria. Como a moto veio sem carregar a bateria, a bateria está bem descarregada. Eu tenho que deixar um pouco ligado assim, para ir carregando um pouco a bateria da moto. Por isso sempre, quando for fazer teste de carga de bateria, está carregando bem a moto, tem que usar uma bateria carregadinha. Está carregando a bateria. A bateria está muito descarregada. Só para mostrar para vocês a diferença que dá entre uma bateria descarregada e uma carregada, vou pegar uma bateria carregada agora. Aqui pessoal, 12 e 75. Vou tirar o negativo aqui da bateria que está na moto, mas já tem outro em paralelo. Sempre deixando a bateria ligada na moto, nunca deixando a bateria ligada sem nenhuma bateria. Desliguei a bateria e vou dar uma aceleradinha. Essa bateria que eu coloquei agora está bem carregadinha. Desliguei a bateria. Um desliguei a bateria. Tô quase na marcha lenta E a tensão Tá em 14,23 Vamos ver Vou soltar agora Deixar na marcha lenta Vamos ver pra quanto vai cair É, 13,58 É mais ou menos isso aí O padrão dessa moto mesmo Ela é meia onda, não é onda completa E a marcha lenta Tá acho que em 1400 RPM Em 1500 Então viu a diferença né pessoal Sempre quando for testar a moto Se tá carregando bem ou não Usa uma bateria Carregadinha Agora Pouquinho acima da marcha lenta Ela é 14 e pouco 14 e 39 14 e 40 Então foi isso pessoal É, primeiro nós testamos A tensão AC Com a saída em aberto O fio branco do estator Sem estar ligado no chicote da moto E depois Nós vimos que tava dando 9 volts Essa aqui é a bateria que eu tô usando Com a tela Carregadinha Depois enrolamos E fizemos o mesmo teste Com O fio do estator Fio branco em aberto Ou seja, em aberto É sem carga Sem estar conectado no circuito da moto Aí deu 22 volts Já Aí Conectamos Aí ligamos a moto Com a bateria bem descarregada Foi difícil chegar a 14 volts Agora com a bateria carregadinha Pouquinha coisa acima da marcha lenta Já chega a 14 Se tiver alguma dúvida Alguma pergunta aí Tá bom pessoal Pode fazer aí Eu sempre respondo Aí não esquece de ler a parte escrita Eu gosto de explicar Detalhadamente o que eu fiz Por que eu fiz Tá bom Então é isso aí pessoal Então uma dica Dessa moto aqui Que tava com problema do estator É que quem alimenta o forol É o estator Se a sua lâmpada estiver fraca E não for curto Na lâmpada de freio Ou alguma coisa no chicote Mais provável que é o estator Tá pessoal Então uma dica boa Forol fraco O estator não tá bom Não alimenta bem o farol E também não carrega bem a bateria Então